Estamos de volta, são 11 horas e 53 minutos, você que tem do outro lado pode participar conosco. Liga pra gente, manda seu recado, faz a sua denúncia que a gente tá aqui pra receber o seu contato. Gente, olha só, todos os dias a gente tem uma reclamação aqui de infraestrutura, né? Só que às vezes a gente também dá aí prestação de contas, porque como eu digo aqui no programa da comunidade, nem tudo é espinho, tem muita coisa que também é flor. E os moradores da comunidade Mundo Novo receberam obras de infraestrutura nas ruas do bairro. E quem vai trazer as informações pra gente aqui no nosso programa da comunidade é o Bruno Fonseca. Porque você que tá aí do outro lado sabe que todas as vezes que a gente reclama aqui de alguma coisa, a gente continua deixando um recado pra quem tá em casa. Olha, na hora que consertar aí, avisa também, viu? Avisa porque a gente também tem que mostrar quando faz o serviço. Porque se a gente pudesse escolher, a gente não reclamava de nada. Se tudo tivesse certinho, a gente não reclamava de nada. Mas às vezes a gente precisa reclamar pra poder ver logo a solução. E quando a solução acontece, a gente traz também aqui no programa da comunidade, né? Porque aqui também não é só lamentação, não. Aqui quando a gente mostra alguma coisa que aconteceu que foi positivo pra comunidade, a gente também mostra. E o Bruno Fonseca foi lá conferir. É o que ele traz agora pra gente aqui na tela. Olá, Márcia. Nós estamos aqui na Rua 1, no Mundo Novo, na Zona Norte de Manaus. Onde os moradores aqui dessa rua, Márcia, eles, há três anos, eles estavam procurando aí, né? A melhora da rua, o asfaltamento. E dessa vez, a Seminfra, a Secretaria de Infraestrutura, veio até aqui pra trabalhar, né? No asfaltamento da rua, na estrutura da rua. A gente vai conversar agora com o Marcos Rota, ele que é o vice-prefeito aqui da cidade. E também o secretário da Seminfra. Tudo bem, secretário? Seja bem-vindo ao agora. Obrigado aqui por estar com a gente. Eu agradeço. São quantas ruas, mais ou menos, que vão ser aqui asfaltadas no Mundo Novo? São 45 ruas, né? No conjunto e na comunidade Mundo Novo. Nós estamos atendendo aqui uma solicitação da comunidade. A exemplo do que temos feito em vários outros bairros, conjuntos e comunidades na cidade de Manaus. Eu sei que, nesse momento, muitas pessoas estão se perguntando quando é que vai chegar essa operação na minha casa. Então, eu queria pedir um pouquinho de paciência aos telespectadores do Agora. Nós estamos concentrados em vários pontos da cidade. A determinação do prefeito é que a gente atenda o maior número de conjuntos e bairros da cidade de Manaus possíveis com a nossa administração direta. Nós estamos também em franco processo de licitação para que a gente contrate mais empresas e mais pessoas para nos ajudar. E na próxima segunda-feira pela manhã, eu e o prefeito teremos uma reunião com o general Mioto para que a gente possa também convidar e conclamar o Exército Brasileiro a nos ajudar nessa missão. Então, eu aproveito aqui a grande audiência da TV em Tempo, do Agora, para pedir um pouquinho de paciência às pessoas, né? Eu sei que muitas pessoas estão reclamando com a ausência das operações nos seus bairros, mas nós vamos fazer uma grande operação na cidade de Manaus para atender a cidade de Manaus com a qualidade que a cidade merece. Tem mais uma pergunta. Como é que está aqui pela cidade de Manaus? Como é que vai ser a programação? Nós estamos finalizando a Cidade Nova, né? Os conjuntos vizinhos, os bairros vizinhos à Cidade Nova. São mais de 400 ruas que nós estamos finalizando e possivelmente nós haveremos de iniciar um mutirão também no bairro do São José. Nós vamos montar um cronograma nesse final de semana para que a gente possa, inclusive, comunicar à população, né? Para que a população possa se programar também a respeito do cronograma que nós vamos montar. Mas, mais uma vez, eu peço um pouquinho de paciência. As obras vão chegar até o seu bairro, vão chegar até a sua comunidade, porque essa é uma decisão do prefeito Arthur e nós haveremos de percorrer até o final. Eu volto com você no estúdio. Márcia, Bruno Fonseca, paro agora. Bruno Fonseca, muito obrigado. E vocês viram aí que, se Deus quiser, tem muita obra ainda para fazer. A gente espera que toda a cidade seja recalchutada, né? Vamos torcer para que ela fique organizada, bonita, sem buraco, com os bueiros todos com tampa, com calçadas, com saneamento básico, porque é isso que a gente sempre torce. Nós temos que torcer a favor. Ninguém vai torcer contra a cidade, né? Vamos torcer a favor. E você que está do outro lado, se liga com a gente, que a gente sempre fica trazendo para você aqui informações e, principalmente, trazendo para você aí essas obras e esse trabalho todo, porque é um trabalho que tem que ser mostrado, porque é um trabalho que melhora a nossa cidade e melhora a gente também, melhora a dignidade, né? Fazer os aplausos de Ricardinho. Mostra aí os aplausos. Está ótimo. É isso que a gente quer. A gente gosta de mostrar coisa boa, viu? A gente não gosta de mostrar só problema, não. 11 horas e 58 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos mudar de assunto. Por falar em coisa boa, vamos trazer agora que, dessa vez, vai ter Maísa, sim! Vai ter Maísa, sim! A Maísa já está preparada para o show que vai acontecer aqui na cidade. E olha o recadinho que ela tem para você. O Ombi apresenta Maísa Parvê! No Plaza Shopping, dia 28 de maio, a partir das 16 horas. Toda alegria e descontração do fenômeno Maísa estará em Manaus em apresentação única. Você não pode ficar de fora. Oi, galera de Manaus! Eu sou a Maísa e estarei de volta. E vai ter ventre, lucro de Jane Lynn, caricaturista e muitas coisas. Espero que todo mundo nessa festa. Nete! Tchá, calma que eu vou conseguir. Eu vou garantir os dois ingressos, tá, Nete? Para a Elo e para as meninas aí de casa, tá? Que Junho está aqui do meu lado. Junho é que vai conseguir os ingressos para mim. Que Junho vai conseguir. Oi, Júnior! Bom dia, Carlos Júnior! Bom dia, Marcinha! Tudo bem? Ótimo! Cadê a Keilinha? Tá na obra. Tá na obra? Ela vive na obra, Keilinha, meu Deus. Aquela coisa com aquela beleza dela nórdica, né? Maísa tá bem, garganta do Maísa tá boa. Graças a Deus, eu sou ótimo. Depois de um susto muito grande do evento passado, né? Mas ela já tá recuperada, já tá tranquila. Hoje, inclusive, tá gravando lá em São Paulo no SBT, né? Se é a gente, minha filha, que é daqui, adoece, imagina essa pobre coitada, que veio lá do outro clima e tudo, e pega esse mormaço todo. E vocês, gatíssimas, Letícia e Luísa, tudo bem com vocês? Tudo! Que linda! Elas falaram juntas! Letícia, tudo preparado, Letícia, para estar lá? Tudo! Como é que tá o blog? Ah, tá muito bem. Tá muito bem, obrigada, né? É. Depois eu quero umas dicas de vocês. Tá, ok. Cadê o blog da Letícia? Coloca aí, que eu quero pegar umas dicas aqui, porque a pessoa não aprende a ser blogueira. Eu tento ser, mas não aprende. Vem com a Leca, é, o teu blog? É, vem com a Leca. Vem com a Leca. Coloca as imagens aí do blog da Letícia, que a Letícia é linda. Como é que a gente faz para ganhar seguidor, assim, rápido, Letícia? É, você tem que saber se comunicar com o público. Entendi, eu não sei direito. Você, assim, às vezes você nem precisa, às vezes de papel, script, você às vezes pode tirar tudo da sua cabeça. É mesmo? É, eu tenho esse problema, viu gente? Eu não consigo, olha aí, ó. Esse é o teu blog, né? É. Olha aí, as fotos lindas, caprichadas, né? O que você ensina lá, Letícia? Bem, eu ensino dicas de moda, eu falo dos eventos que eu vou, para os desfiles, é tudo muito legal. Eu gosto muito dessa minha vida. Tu gosta muito dessa tua vida? Gosto. Tu tem quantos anos, garota? Nove. Que vida! Cadê minha foto? Volta lá, coloca lá de novo. Cadê eu? Olha aí a minha foto, gente, que eu tava lá. Eu adoro essa minha vida de blogueira. Tem nove anos, meu Deus do céu. Olha isso, gente. Então, pois é. Já me deu dica aqui, né? Lu, Lu, como é o teu blog, Lu? Luisa Martins Oficial. Luisa Martins Oficial. Eu vou pedir logo para levantar aí o blog da Luisa Martins Oficial e tu concorda sim com ela, né? Para poder ganhar seguidor, tem que saber se comunicar. Sim. Fala, Mika. Sim, tem que saber, tem que se comunicar bastante com a pessoa, tem que sorrir, tem que... Como eu posso explicar? Você tem que ser feliz. Tipo, porque tem pai que, tipo, empurra criança para essa vida. Não, você tem que querer ter essa vida. É, olha, o Instagram da Luisa, é Luisa Martins Oficial. Coloca o Instagram da Luisa aí. São os dois Instagrams, tá, gente? A gente fala blog assim e tal, mas são os dois Instagrams. O Instagram da Letícia e da Luisa. E olha aí, tem arte, dia de princesa, brilhando em vida, sorrindo à toa, olha, super... Tem tudo a ver contigo, né, Luisa? Esse blog, esse blog e Instagram, né? É mais ou menos isso, né? Tem tudo a ver contigo. Sim, tem porque eu gosto bastante de moda. Gosta de moda. É isso que eu ia perguntar da Letícia, eu vou perguntar de você. O que que tá assim, o que que é o último grito da moda para a criançada? Ah, pra mim é... Sapato legal. Pra mim é sapato alto, brilhar, é se maquiar que eu gosto bastante. Por isso que eu fico toda botando colar, eu boto pulseira, faço penteado, faço tudo quanto é coisa. Se arruma toda. Sim. Olha, Marina, nascimento, Marina, olha, desculpa, mas é porque o assunto aqui é de luluzinha, né? Deixa eu chegar aqui um pouquinho mais pra perto do Carlos, pro Carlos ficar se sentindo sozinho. Quem manda eu não ter blog? Quem manda? Olha, Marina Nascimento, que é Marina, né, tinha aqui de Ivan, Marina pega a celular de Ivan e fala assim, olha gente, tô aqui passando, cinco anos, né Ivan? Tô aqui passando batom, olha, você pode usar essa sombra, pode não sei o que, toda blogueirinha. É, eu tenho um caso agora em casa que é a Vidinha, né? A Vidinha, a estrelinha. A Vidinha ama esse mundo dela, esse mundo de roupas, e ela tem quatro anos também, mas já tá entrando nesse mundo todo. Tem ela que escolhe a roupa dela, ela que quer o tipo de cabelo, ela que manda fazer o tipo de trança, e não tem jeito, né? A gente tem que apoiar e verificar até onde a gente pode... De vez em quando, né, Carlos? Exatamente. Porque era um bebezinho um dia desse, né, Carlos? Era, era, agora já tá tudo. Não chora escondido, meu filho, que não tem jeito não, né? E passa rápido, né? Daqui a pouco quando a gente vai ver, tá com 10, 15 anos e pronto, né? Fala do show da Maísa, vai ser no dia 28, no domingo, às 4 horas da tarde. Antes de mais nada, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, deixa eu lançar logo aqui a promoção. São dois ingressos pro dia do dia de princesa da Maísa, que vai ser lá... É o dia de princesa, né? Lá no Manaus Plaza. Que é lá no Manaus Plaza, a partir das 4 da tarde, no domingo agora, dia 28, tá? Aproveita que a gente tá aqui conversando com a Letícia, com a Luísa, com o Carlos, conversando comigo aqui. Faz a selfie com a TV lá no fundo e a gente vai dar o resultado no nosso WhatsApp. Tem que mandar a foto para o WhatsApp, tá bom? O que que vai ter lá? Então, na realidade, nós vamos fazer um Maísa Paridé. Esse nome, na realidade, é porque vai ser um dia de festa, né? Nós vamos ter um desfile ali, com umas 10 meninas que vão desfilar várias roupas. Nós vamos ter um DJ Mirim, que é o Andrei, que vai lá e tá tocando como se fosse uma matinê num lounge lá pra criançada. Nós vamos ter palhaço, nós vamos ter perna de pau, nós vamos ter pintura de rosto. E o grande show da Maísa, que é um pocket show ali dela de uma hora e meia. A partir das 16 horas até as 20h30. Como é um pocket show de uma hora e meia? É assim mesmo, né? Pocket show é um show de bolso, né? Que a gente chama. Isso, exatamente. A gente tem a ideia de ser um show curtinho, não é? É um pocket show de uma hora e meia. É um pocket show de uma hora e meia, ele é mais que o problema, porque ela tem uma vasta história, né? Então ela tem uma linha muito soma aí. Foi o aniversário dela essa semana, né? Foi, segunda-feira, foi o aniversário dela. Inclusive, nós vamos cantar um parabéns lá pra ela, vamos fazer um bolo. É surpresa? Não, já não é surpresa, porque eu falei pro pai dela e pro empresário, então ela já deve estar sabendo também. Não conta, não sei se eles vão ver. Então, eles com certeza estão assistindo ao vivo pelo Facebook, que é todo mundo de São Paulo ainda, né? Mas é segredo, tá? Não contem para a Maísa, tá? Mas sim, por gentileza, tá em rede nacional, mas mantém esse segredo. Olha, Maísa, você não pode saber que vai ter aniversário pra você surpresa. No domingo, Letícia está aqui participando também, Luísa, todo mundo vai estar lá. Ninguém pode saber. Ninguém pode saber, é top secret. Top secret, ninguém vai saber. Obrigada, Carlinhos. Reitera o convite pro pessoal que tá em casa aí. Tá, gostaria de convidar vocês pro dia 28 de maio, lá no Manaus Plaza, o evento da Maísa Paridei. Os ingressos estão à venda lá na Bibi Calçados do Manauara Shopping, também na central do cliente do Manaus Plaza. E vamos ter um dia aí de festa pros pais e pra criançada também. Ok, você que tá do outro lado, fica participando, manda as fotos que a gente vai ter dois ingressos ainda pra hoje, tá? Letícia, um beijo, obrigada por ter vindo hoje. De nada, é sempre um prazer vir aqui. Prazer é meu, mamãe. Eu queria ser o perseguidor como vocês têm. Lu, obrigada, Lu. Ai, é uma grande honra estar aqui no seu programa maravilhoso. Obrigada, honra é minha, mas você é tão bonita, não é? A vez que tem vontade de ter uma menina, só pra faltar ver a menina desse jeito assim, arrumar a menina toda de rosinha, arrumar a cabela, essas coisas todas. Obrigada, viu? De nada. Obrigada, Carlinhos. Manda um beijo pra Keila. Eu que agradeço novamente aqui a presença, vida, um beijão. A vida é a Keila e a vidinha é a filha. Correta. E a estrela é a Keila e a estrelinha... É a vida. É a vidinha. É a vidinha. Um beijo, viu? Eu que agradeço, obrigado. Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 12h07. Fica ligado que a gente vai trazer notícias pra você que tá aí. E olha só, a gente vai falar mais uma vez de problemas de transporte público. E qual é? O problema é a falta de troco. A gente sabia que isso ia acontecer e a gente não podia deixar de mencionar e de conversar mais uma vez sobre isso. Os passageiros se sentem prejudicados porque todos os dias não tem aquela moedinha pra devolver lá na catraca do ônibus. E é o que a gente acompanha agora na reportagem. Solta pra mim. É só pensar em pagar a passagem que a Viviane fica estressada. Nunca tenho os 20 centavos pra dar, né? Aí quando é 5 reais não tem 1,20, pede pra esperar. É a realidade do transporte público aqui da capital. A falta de troco nos coletivos. E com a passagem a 3 reais e 80 centavos ficou ainda mais complicado. Quando eu posso levar trocado, eu levo trocado. Quando não é 4 reais, 5 reais, eles mordem. Nunca dão um troco certo pra gente. Fica por 4 reais a passagem. Os passageiros passam horas dentro dos coletivos esperando as moedinhas. Quantas pessoas ficam em média na fila? Às vezes depende. Fica 3, 4, dependendo. Se eu não tiver moeda aqui, eu não passo não. Eles aguardam aqui. Quando chega na parada deles, eles descem. Muitos até desistem de esperar. Às vezes eu trago o trocado e às vezes eu não trago. Eles não devolvem os 20 centavos, né? Eles ficam com 4 reais ou até então 5 reais, né? O usuário sai perdendo. Com certeza. Os próprios cobradores reconhecem o problema. Eu digo pra eles esperar, às vezes, né? Eles esperam e quando não tem, dá isso pela frente. É difícil trabalhar sem dinheiro miúdo. A empresa, ela dá 2 reais pra nós pra passar troco. 2 reais de moedinha. Se a gente atende mais de 500 passageiros, então a gente não dá conta. Acaba descendo sem o seu troco. Em março deste ano, o Sinetran informou que recebeu 25 mil reais em moedas de 5 centavos para facilitar o troco dos passageiros. Mas parece que elas sumiram por aqui. A falta de troco é um problema sério mesmo. Até brigas dentro dos coletivos por causa das moedinhas já foram registradas. Já teve caso de agressão, já teve caso de passageiro bater em colega. Hoje tinha uma colega na garagem porque ela não tinha trocado. Ela falou pra passageira, a senhora, aguarda aí. Porque quando a gente não tem o troco, o passageiro, é a lei dele, ele tem que ficar aqui atrás e desce no ponto dele. Mas eles não querem, eles querem passar pra sentar. São 10 empresas que operam o transporte público na capital. Em média, 800 mil pessoas precisam usar os ônibus todos os dias. Mas, apesar do problema ser antigo, o Sinetran, sindicato das empresas de ônibus, diz que falta consciência aos usuários. É importante que o usuário utilize a moeda, faça a moeda circular. De modo que se ele recebe a moeda como troco hoje e amanhã deixa em casa, ao invés de usá-la, a moeda não circula, né? Ou deixa no famoso cofrinho, né? Então nós temos que fazer a moeda circular. Com isso, nós vamos ter troco permanentemente. Com a passagem a R$ 3,80, o usuário pode pagar até com uma nota de R$ 20. Caso o cobrador não tenha o troco, o passageiro tem direito a viajar de graça, de acordo com o artigo 257 da Lei Orgânica de Manaus, chamada Lei do Troco. Mas o que se vê nos coletivos ainda é muita reclamação. A senhora sabia que é lei, eles têm que devolver o dinheiro ou a passagem ser de graça? Eu sabia, mas aí isso não acontece. A empresa sempre acaba ganhando. Com certeza. É lei. Se quem não sabe, fique sabendo agora. Porque se a empresa que tem que resolver o problema do troco, a gente, claro, tem que se circular a moeda, a gente tem que ter a moedinha dentro do bolso, mas a gente não é obrigado a ter. Quem é obrigado a disponibilizar o troco, a dar o troco, é a empresa de ônibus. Então a empresa precisa criar um jeito de ter fiscais, de encontrar durante o dia aquele cobrador, ou quando o cobrador chega lá na rota final, de ter as moedas sempre ali, para poder facilitar esse troco. A responsabilidade não é do usuário, e sim do prestador do serviço. 12 horas e 11 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, chegou aquela hora que a gente vai dar a dica. Porque o programa da comunidade é assim, né? Cheio de coisas, cheio de informação, cheio de coisa boa. Chegou a hora de a gente trazer mais uma informação para você que está do outro lado. Vem cá comigo. Gente, olha só. Não tem segredo, não. Para acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu trabalho muito tempo sentada. E como eu tenho o problema de varizes, as minhas pernas doíam muito. E eu vi varicel na TV. Resolvi comprar. Estou tomando um comprimido por dia e passando o creme. E logo na primeira semana, comecei a sentir os resultados. As dores sumiram. E hoje, eu não sinto mais aquele peso, aquele cansaço nas pernas. Graças a varicel. Viu aí? Varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos no tratamento das varizes, associe varicel comprimidos ao varicel creme. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, exija a varicel. Se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Viu aí, né? A gente está falando de qualidade de vida, está falando de saúde. A gente segue falando de saúde, mas agora fala de tratamento de câncer. É. A gente traz aí sempre um alerta para a prevenção do câncer de ovário. Só no ano passado, aqui no Amazonas, foram registrados 70 casos da doença. E a gente precisa ficar sempre ligado para prevenir ou descobrir a doença. Se for o caso, logo no início, que tem tratamento e o câncer hoje em dia não pode mais falar que ele não tem a cura. Ele tem cura sim, desde que descoberto logo no início. Vamos ver na reportagem da Priscila Mello, aqui na tela. O câncer de ovário geralmente atinge mulheres com mais de 40 anos e a doença se desenvolve de forma silenciosa. Por isso, é preciso se prevenir, porque quanto mais cedo fizer o diagnóstico, maior é a chance de cura. 75% dos casos são diagnosticados em fases avançadas. Então, é um tumor insidioso, silencioso. Se a gente conseguisse diagnosticar esses tumores nos seus estagiamentos iniciais, a gente poderia curar 80% dos casos. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o Inca, em 2016, o Amazonas registrou 70 casos da doença. Desse número, 60 foram só aqui em Manaus. O câncer de ovário é o sétimo no ranking de casos entre as mulheres, tanto no Amazonas quanto no resto do país. O câncer de ovário é uma das neoplasias ginecológicas mais frequentes no mundo. É a segunda causa de letalidade dentre os cânceres ginecológicos no planeta. Para tratar a doença, é preciso fazer quimioterapia e cirurgias, que muitas vezes são feitas para retirar o útero, ovários e trompas, dependendo do estado do câncer. Olha aí, viu você que tem do outro lado? Câncer sempre é um câncer que traz dor de cabeça, que desestrutura a família. Então é muito importante que a gente entenda a gravidade dessa doença e se cuide. As mulheres precisam fazer os exames periodicamente. Dá um jeito, corre para um lado, corre para o outro, porque não tem pressa nenhuma que justifique a ausência do exame. Na hora que Deus o livre dá um diagnóstico como esse, nada mais tem significado. Então agiliza aí o tratamento. 12 e 15, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá, vamos mudar de assunto, você que está aí. Presta atenção quem chegou agora aqui, Andrei! Pega o microfone aí, Andrei. Vamos conversar um pouquinho. O Andrei tem 14 anos e ele é o DJ Mirim, lá da festa da Maísa, né Andrei? Sim, isso mesmo. Você estava na escola, era? Acabei de chegar. Acabou, ele chegou aqui esbaforindo ele. Aí eu vou dar um tempinho para ele respirar mais um pouco, para avisar para você que está do outro lado, que eu estou arrumando aqui uma outra oportunidade para você fazer aquela selfie, para poder participar do show da Maísa, que vai ter no domingo a partir das 4 horas da tarde, lá no Manaus Plaza Shopping. Vai estar lá, né Andrei? Vou estar lá, para animar esse público, para eles dançarem e terem uma ótima noite. Qual é a música que está no auge? Nós temos vários artistas que estão tocando em todas as rádios, como Alok, Calvin Harris, David Guetta, etc. São muitos que estão fazendo sucesso. O besta, menina, que eu acho muito, olha. Só sei quem é o David Guetta. Qual é o outro, menina? Alok. David Guetta, disse o quê? O que vocês ouviram? Guetta? Não, falei David Guetta. Eu não falei David Guetta, Andrei? Falou, falou. Falei. Falei. Falei David Guetta. Olha, gente, tu tem 9, peraí. Tu tem 14 anos, tu tem 9 de carreira? Foi mesmo isso? Foi, gente? Sei bem cedo. Sei bem cedo. Sei bem cedo. Sei bem cedo. Sei bem cedo, né? Já vai se aposentar cedo com essa reforma da Previdência, né? Pois é. Essa reforma da Previdência já tá super antecipada. E eu achei que com 16 eu já tava à frente. Que nada. Menina aqui, ó. 14. Já tá trabalhando a 9. Diz teu contato de show. Meu contato de show é o 98416-6949. Você vai tá falando com o Rodrigo Martins, que é o meu pai e é meu empresário. Empresário, né? Tá vendo, né, seu Arthur? Papai tá em casa, tu tá vendo? Tá procurando a coisa pra fazer? Vira meu empresário, seu Arthur. Tu tá vendo, né? Tu é filho único, é, Andrei? Filho único. Tu quer isso pra vida, quer ser DJ. Sim. Ou é uma coisa que é passageiro e daqui a pouco tu quer outra coisa. Eu gosto muito da área de saúde, mas eu levo assim como um hobby pra mim, mas atualmente é minha profissão. E futuramente eu planejo ainda ter um trabalho como hobby. Como pode, meu Deus? Atualmente é minha profissão, 14 anos. Tá vendo o que o governo federal fez com a gente? Tá vendo? Moradestos, os pais estão agradecendo que ele começou cedo a trabalhar, né? Estudante do colégio militar, né, Andrei? Isso, meu cabelinho aqui. Cabelinho raspadinho, bonito. É lindo o cabelo assim, curtinho. É, é. Né? Tira 10, aquelas coisas. Claro, só 10. Tem umas meninas ali querendo saber se tu tá soltenta. Já na moda, Andrei? Não, né? Não, tô soltenta. Não, cadê a mãe? Cadê a mãe dele? Cadê? Vem cá, mãe. Vem cá, mãe. Tá se escondendo? Mãe, eu tô olhando pra mãe ali, ó. Esse menino é cheio de gracinha. Ele é cheio de caras e bocas. Já namora dele? Não. Namora não, Andrei? Não, solteiro, disponível. Não, solteiro, disponível. Quase que eu disse o palavrão. Disponível não, tá? Sua mãe não vai deixar você disponibilizado por aí, não. Para com isso que disponível não, tá? Faz show, particular, tudo isso. Sim, faço aniversários, festas. O pessoal quiser, é só me contratar que eu faço. Até enterro eu faço. Esse menino é demais. Eu fiquei idiota com esse menino agora aqui. Olha, Andrei, quer mandar um abraço para os meninos da escola? Não. Mandar um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço para a minha turma. O 9 ano 9 lá. Um abraço para todos os soldados lá, que são meus amigos. Também mandou um abraço para o meu pai, Rodrigo Martins. Meus avós que estão assistindo agora. E um beijo para todo mundo que está assistindo o agora. Ok. Lá na tua sala todo mundo também começou a trabalhar assim por anos, assim, essas coisas? Não. Só só mesmo, né? Está ótimo. Muito bem, reforma da Previdência. Se segura, porque daqui a pouco vai ter outra reforma. 12h19, você que tem do outro lado, a gente vai para um rápido intervalo, volta já já e você aproveita para fazer as selfies. Quem quiser conhecer o Andrei Martins aqui, esse rapaz super bem-humorado, descolado, né? Disponível, né? Pode ir lá, quero só ver se o pai dele e a mãe dele vão estar lá na hora, vão permitir essa disponibilidade. Mas pode ir lá que ele vai estar lá a partir das 4 horas da tarde lá no show. Obrigada mais uma vez, Lu. Obrigada mais uma vez, Letícia. Eu que agradeço. Obrigada, viu, Andrei? Eu queria fazer assim um convite para o pessoal curtir a minha página lá no Facebook. Sim. DJ Andrei Martins e meu Instagram que é DJ Andrei Martins. E convidar também para o dia 28. Está todo mundo lá no Mais Apari Day. E todo mundo se divertir lá. Vai ser show. Quantos idiomas tu fala, Andrei? Não quero saber, deixa para lá porque senão eu vou ficar deprimida. 12h20, a gente vai para um rápido intervalo, volta já já, não sai daí não.